O Superior Tribunal de Justiça entendeu a legitimidade do Ministério Público em representar um grupo de consumidores na Justiça, mesmo que nem todas as pessoas do grupo se conheçam. O papel do Ministério Público é proteger os interesses da sociedade. Por isso, pode entrar com ação para defender direitos coletivos. O que muita gente não sabe é que o Ministério Público também pode defender o chamado direito individual homogêneo, que é quando várias pessoas são prejudicadas pelo mesmo motivo e o MP entra com uma ação, apesar de não conhecer todas as vítimas. É uma ação em que a sentença é genérica, ela é impessoal. O juiz determina que aquela empresa seja condenada a ressarcir os consumidores pelos prejuízos que eles tiveram. De posse dessa sentença, aquele consumidor que foi lesado por aquela empresa, ele executa aquela sentença. E aí ele diz, bom, você foi condenado a ressarcir o consumidor, eu sou uma consumidora que foi lesada, aqui está o meu prejuízo e você então deve me indenizar. Um exemplo foi o caso dos consumidores de uma agência de turismo. Eles foram vítimas de propaganda enganosa, técnicas abusivas e serviços defeituosos. O Ministério Público entrou com uma ação em nome das pessoas que foram prejudicadas, mesmo sem conhecer todas elas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou os sócios, mas eles recorreram da decisão ao Superior Tribunal de Justiça. Os empresários alegaram que cada vítima tinha que entrar com uma ação de forma individual e não o MP em nome de todas elas. Mas ao analisar o caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino disse que o entendimento do próprio STJ e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o órgão tem sim legitimidade para propor esse tipo de ação. Com a decisão, a empresa terá que devolver os valores corrigidos aos consumidores. O consumidor deve denunciar não só ao PROCON ou ao Ministério Público, mas também à delegacia. Faz um boletim de ocorrência, leva o comprovante da propaganda abusiva e denuncia. Porque a única forma de se precaver contra esses abusos é com denúncia. Essas pessoas precisam ser penalizadas. Tchau. 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 Tchau.